E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Então, num primeiro momento, você em momento algum, e isso eu acho que é muito genial na série Mindhunter, eles mostram isso, de fato isso é real. É isso, que eu adoro essa série. Série é muito boa. E isso é real. Num primeiro momento, você precisa do quê? Rapor, precisa de conexão empática emocional, tá? Que é o que os caras tentaram fazer, né? Sim. Pra quem não sabe o que é a série Mindhunters, é o início do estudo de tentar traçar um perfil psicológico. Criminal profiling, né? Mas de psicopata, não de psicopata, de serial killers, né? De caras... Assassinos de ou cereais ou de crimes hediondos. Uns caras assim que... Tem assassino em massa também. Assista o Mindhunter, é um livro, né? Na verdade, vira uma série... Baseado nos livros do John Douglas, é. Nas pesquisas do John Douglas. É um negócio, assim, sensacional, cara. Porque até nessa linha aí, por exemplo, talvez o... O cara que é um serial killer, um psicopata, ele é mais treinado pra manter a história? Ouço muito isso. Ou não. Você não vai analisar o psicopata porque ele não tem emoções? Entendi. Bom, vamos por partes. Que é o que o pessoal fala, né? Costumam falar, né? E isso cai exatamente no que você falou. Mídia. Isso. Dexter, né? O Dexter, o cara não tem emoções. Ele consegue falar assim, demonstrar nada. Bom, o que acontece? Ou é que ele que vai acabar te levando pro lado que ele quer, né? Que ele que acaba dando uma volta na polícia ou no investigador. Não é isso que a gente ouve, né? A gente ouve muito isso. Mas, de fato, se você pega as pesquisas do antropólogo, o Andrew Raynaud é antropólogo. Tem um livro chamado Anatomia da Violência. The Nermy of Violence, é. Ele fala bastante sobre, de fato, um estado manipulador que ele tá sempre ocorrendo ali. Por que que esse estado manipulador em pessoas que têm o transtorno de personalidade antissocial, o pessoal conhecido como psicopata, né? Por que que essas pessoas têm uma facilidade em manipular outras pessoas? Porque, primeiro, elas manipulam as próprias emoções. Significa que o cara consegue evitar o comportamento facial e emocional dele? Não. Uma pesquisa muito legal feita pelo Mark G. Frank e pela Carolyn Watts, chamada Executing Facial Controlling During a Lie. Exatamente esse é o propósito. Você controlar a face enquanto tá mentindo. Pô, isso aí deve ser foda, né? É, exatamente. E é, de novo, quando você está no gatilho de pressão, uma recompensa, uma punição, o que que a gente tem de resultado. 30% é o máximo que você consegue deliberadamente controlar a face. Isso pra pessoas também com esse mesmo transtorno. O que acontece? O psicopata, ele tem emoções. Ele tem emoções em relação a ele. Emoções egocêntricas. Psicopata, o que lhe falta é a capacidade de batida. Talvez ele tenha mais emoções do que qualquer outra pessoa. Não, ele não fazia o que ele faz. É, pô. Não é? Imagina, o cara faz umas doideiras aí. Tem gente que sonha. Bom, meu chefe brigou comigo. Imagina eu moer a cabeça dele no liquidificador. O cara vai lá e fala, pô, vou anotar essa daí, psicopata americano, né? Exato, né? Boa ideia. Pô, você tem essa daí, correr peladão na escada com uma serra. É. Uma outra serra. Mas o psicopata, o que é a característica dele, né? Você pega Guido Palomba, Ana Beatriz Silva, né? A galera mais gabaritada na psicologia. O que lhe falta é a capacidade empática. Então, ele não consegue se colocar no lugar de outra pessoa. Ele sente emoções. Não lembro qual foi. Foi um workshop com o Leonardo Farias, que é criminal profiler da Polícia Civil de Goiânia. Psicólogo, criminal profiler. Ele fez, ele tava analisando um caso. Olha que bizarro. Uma câmera de segurança. Não lembro se é uma câmera de segurança ou se ele relatou pra gente esse caso. Enfim, posso estar me confundindo aqui. A situação é, o cara tava cometendo um abuso sexual, tá? Uma pessoa que tem aí um psicopata, como dizem, né? A portadora do transtorno de personalidade social. E ele tava lá cometendo abuso sexual e a vítima demonstrou prazer. A expressão dele na hora fechou de raiva e ele começou a atacar a vítima. Então, eles têm emoções egocêntricas, né? Não era aquilo que ele queria, entendeu? Naquele momento. Entendi, entendi. Então, esse lance do que a gente vê no Mindhunter é real. No primeiro momento, você vai estabelecer rapport. Eu preciso, primeiramente, que você queira conversar comigo, né? Porque senão não adianta. Você vai aí pra suas possibilidades jurídicas, né? Vai solicitar, vai recorrer. E aí, cara, o processo é mais longo, demorado, gasta muito dinheiro. Então, é mais prático pro judiciário se a gente conseguir estabelecer um rapport, né? Eu e o meu suspeito, inicialmente. Mas eu acho que é até por isso que eles já pegaram o cara que já estavam preso há muito tempo, né? Sim, sim. O cara não nem liga. Eles já estavam lá, né? Há muitos anos e tudo, né? Há muitos anos e tudo, né?